E é só botar a cara, rajada matei, nego 360 é perfeito, nega é só capa, não miro no peito, não sei o que eu puxo nesse tiro todo, xixi não te vi, você não com aguenta, roxina tá cara, demita 40, cara, mochina, camisa sangrenta, só tiro na cara, em cima dela o peito, ele vai tentar, mas não vai conseguir, atire na tua cara, se você quiser teu kit, vem ativando o alafone, vai conseguir, vai custar no teu capa a sua vida por um clique, liga ou busca até de frente, que era mais fácil, então me chama no sniper, pique a tira do teu kit, eu sou você de loja, cvp, eu sou você do sano rápido e com o Bruno Henrique, cê senta fudido, cê cai na savana, só tem leão pra surfar no teu loot, e eu tô subindo três capas de fama, é o Angélica, o que é?